Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou ótima, espero que você também esteja bem. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. E hoje vamos mais de passo a passo. Mais uma linda sainha para boneca esté, para você aplicar aí. Olha só, tô com minha boneca esté aqui, estou com a minha sainha aqui prontinha, vou aplicar nela. Mas antes de eu aplicar, eu vou ensinar esse passo a passo aqui pra você. Olha, esse lacinho aqui, se você quiser fazer, colocar essa aplicação, já tem o passo a passo dele aqui no canal. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. É um passo a passo rapidinho, 5 minutos você faz esse lacinho, tá bom? E fica lindo aí na sua sainha. Vou trabalhar aqui com a linha de polipropileno, você pode trabalhar também com a linha de algodão. Vou utilizar a minha agulha para crochê número 2. Então, meus amores, essa sainha é feita aqui para boneca esté, mas pode ser aplicada em outras bonecas também. Na boneca esté ele fica certinho ali na cinturinha, mas em outras bonecas é só você ajustar que fica certinho também, tá certo? Então, pega o seu material e vamos começar a crochetar. Mas antes de tudo, eu quero te apresentar o meu curso Ateliê do Crochê. Tem passo a passo os inéditos, tá? Maravilhoso esse curso e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só você clicar no link e venha conferir aulas inéditas no curso Ateliê do Crochê, meu primeiro curso online. Conto com vocês lá também. Então, pega o seu material e bora começar a crochetar. Lembrando, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever, ativa o famoso sininho. O sininho tocou, tem crochê na área. Então, bora crochetar, vem comigo! Vamos iniciar a nossa saia com o cordão com 22 correntinhas. Feito 22 correntinhas, você vai laçar a agulha, vai até a quinta correntinha e vai fazer um ponto alto. Laça a agulha, vai na próxima, faça um ponto alto. Laça a agulha, vai no próximo, faça outro ponto alto. Laça a agulha, vai no próximo e faça mais um ponto alto. E assim você vai fazer ponto alto em cada uma das correntinhas até a última correntinha. Feito o ponto alto em cada uma das correntinhas, contando com essas três correntinhas aqui iniciais, nós ficamos com um total de 19 pontos altos. Vira o trabalho. Levanta três correntinhas. Laça a agulha e no primeiro ponto aqui, no mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laça a agulha, no mesmo ponto, faça dois pontos altos. Isso aqui, o seu primeiro leque, você vai laçar a agulha, vai pular um, dois, três pontos, vai no quarto ponto e vai repetir o leque. Vai fazer um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Um e dois. Aí, nós vamos fazer novamente. Pular um, dois, três e no quarto ponto fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Laça a agulha, pular um, dois, três e no quarto ponto fazer a mesma coisa. Aqui, nós já estamos fazendo o quarto leque. Agora, aqui, ao invés de nós pularmos três pontos, nós vamos pular dois, tá? Aí, pula dois pontos, vem aqui no terceiro, faz outro leque. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local, formando assim o leque. Agora, eu vou aqui no meu último, vou pular esses dois pontos, vou aqui no topinho da terceira correntinha e vou fazer o meu último leque. Então, esses dois últimos leque, nós pulamos dois pontos ao invés de três. E assim, nós vamos ficar com um total de seis leques. Vamos virar, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Agora, vira o trabalho, levanta agora quatro correntinhas, três é um ponto alto e um é o espaço. Uma, duas, três, quatro. Lace a agulha, dentro do leque, faça outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faça agora duas correntinhas, uma, duas. Vem aqui no espaço e faça um ponto baixo, no espaço que separa o leque do outro. Duas correntinhas, lace a agulha, vai dentro do leque e faça outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas, vem aqui e faça um ponto baixo. Duas correntinhas, lace a agulha, vem aqui dentro e faça dois pontos altos. E mais duas correntinhas e dois pontos altos. Repetindo assim o leque. Tá vendo? Não tem segredo, essa carreira vai ser feita assim, leque dentro de leque. E ao que tem um espaço, vamos fazer duas correntinhas e um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Finaliza sua carreira, já retorno com vocês. Prontinho, fiz aqui o meu último leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laça a agulha, vem aqui no último pontinho e vou fazer um ponto alto. Do mesmo jeito que nós iniciamos, nós finalizamos com um ponto alto e uma correntinha. Lá, vira o trabalho, levanta três correntinhas. Uma, duas, três e faça mais uma pra formar o espaço. Toda vez que você for iniciar o seu trabalho, até o final da sua carreira vai ser feito assim. Quatro correntinhas pra iniciar. Agora, dentro do leque, nós vamos repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Para passar por um leque e para o outro, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laça a agulha, vá dentro do leque e faça outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Uma, duas, três. Três correntinhas, vou para o próximo leque e vou repetir. Você vai fazer esse processo até o final da sua carreira. Chegando no final, eu volto com você. Combinado? Para finalizar a carreira, você vai finalizar do mesmo jeito, ó. Uma correntinha, vem aqui. Agora, nós temos aqui esses quatro correntinhas, não temos? Nós vamos pular aqui a primeira aqui, a última, né? E vem aqui na terceira, ó. De baixo pra cima, a terceira. E fazer um ponto alto. Sempre você vai finalizar a sua carreira desta forma. Pra virar, você sempre vai virar agora com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a agulha, agora nós vamos dentro do leque, aonde nós vamos fazer um leque agora de três pontos altos. Não será mais de dois, será de três. Um, dois, e três. Duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Um, dois, e três. Faça agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vá na ponte, prenda com um ponto baixo. Levanta três correntinhas, vá dentro do leque, e faça outro leque. De três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. Três correntinhas, vou aqui na ponte, vou prender com um ponto baixo. Três correntinhas, vou dentro do leque, e vou repetir o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Então, esta carreira vai ser feita desta forma. Você vai fazer o leque de três pontos, né? Vai fazer três correntinhas, e prender na ponte, três correntinhas, e repete o leque. Chegou aqui no último leque, você vai fazer uma correntinha, e vai prender ele aqui. Ó, tem a última correntinha aqui, né? Se você contar de baixo pra cima, é a terceira correntinha. Aí, você prende com um ponto alto. E eu vou finalizar minha carreira, e já retorno com você. Voltamos, finalizamos a carreira. Agora, vamos virar o trabalho, vamos levantar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçar a agulha, e fazer outro leque dentro do leque de três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. O leque agora não vai mudar, vai continuar leque dentro de leque, tá? Aí, agora que eu faço três correntinhas, que é a minha ponte, duas, três, vou aqui dentro e faço outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Três correntinhas, vou dentro do meu leque, e vou repetir o processo. Então, esta carreira será feita desta forma. Você vai finalizar aqui, após terminar do leque, uma correntinha e um ponto alto aqui, na terceira correntinha. E eu já retorno com vocês. Bora crochetar. Prontinho, finalizei a minha carreira. A partir agora da próxima carreira, nós vamos aumentar um ponto no leque. Nós iremos fazer o leque de forma diferente, e vamos aumentar um ponto, acaba duas carreiras. Então, na próxima carreira agora, nós vamos ficar com quatro pontos, tá bom? Então, você vai levantar aqui as quatro correntinhas pra iniciar. Uma, duas, três, quatro, e você sempre agora vai pular o primeiro ponto, pra começar o leque. Então, pula aqui o primeiro ponto, vai direto para o segundo, e vamos fazer um, dois. E aqui dentro, vamos fazer mais dois, três e quatro. Pra fazermos um leque agora de quatro pontos altos. Vamos aumentar um ponto, acaba duas carreiras, até ficarmos com dez pontos de cada lado do nosso leque. Então, duas correntinhas, faço aqui dois pontos altos, um, e dois. Vou aqui, faço um no próximo, e outro. Completando os meus quatro pontos. Certo? Ficando assim. Agora, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na ponte, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três. Agora, eu pulo aqui o primeiro ponto, vou para o segundo, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço mais um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, trabalho dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a agulha, e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Um, e dois. Vou aqui no primeiro, faço um ponto alto. Vou aqui no segundo, faço outro ponto alto. Ficando com quatro pontos de um lado, quatro pontos do outro. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na ponte, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três. Laço a agulha, e volto a trabalhar da mesma forma. Pulo um ponto, vou no segundo, e faço um ponto alto. Vou no próximo, faço outro ponto alto. Dentro do leque, faço dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo espaço. Um, e dois. E agora, eu faço mais um ponto aqui. E mais um ponto aqui também. Completando quatro pontos. Certo? Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Lembrando de terminar como nós iniciamos, tá? E eu já retorno com vocês. Pra dar mais uma explicação, que essa saia aqui é mamão com açúcar. Você vai fazer ela rapidinho. Então, bora crochetar. E eu já volto com vocês. Prontinho. Voltei com vocês. Já finalizei aqui a minha carreira. Vamos iniciar a próxima. Lembrando que eu falei pra vocês que nós vamos aumentar um ponto, acaba duas carreiras. Então, esta carreira agora continuará sendo com quatro pontos. Como que nós vamos fazer? Presta bem atenção, tá? Levanta três correntinhas aqui, que é o seu ponto. Mais uma, que é o espaço. Aí, você sempre vai pular o primeiro ponto. Pulou o primeiro ponto. Aí, eu vou fazer os pontos que estão à minha frente. Tchau. Três. Tá faltando um ponto, não tá faltando? Então, você vai vir aqui e vai fazer um ponto alto. Ficou quatro pontos. Aí, você faz duas correntinhas, vem aqui dentro, faz mais um ponto. E vamos fazer os três pontos que estão aqui na nossa frente. Ó. Um. Dois. E três. Ficando assim com quatro pontos altos, tá vendo? Agora, tá vendo como que ficou? Como que vai ser o processo, ó? Então, aqui na carreira anterior, eu aumentei o ponto, né? Tinha três aqui, aí eu fiquei com quatro. Nesta carreira, eu vou continuar com quatro pontos. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto. Vou fazer os pontos que estão aqui na minha frente. E vou colocar o ponto que tá faltando aqui. Que foi agora apenas um pontinho. Duas correntinhas. Coloco um ponto aqui. E faço os outros pontos que estão faltando pra completar os quatro pontos. Que é o que equivale a esta carreira. Agora, a ponte, quando você chegar nesta carreira aqui, a ponte não vai ser mais de três correntinhas. Vai ser equivalente à quantidade de pontos que você está fazendo o seu leque. Então, eu estou fazendo o meu leque com quatro pontos de um lado e quatro pontos do outro. Eu vou fazer a minha ponte com quatro correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro. Feito quatro correntinhas, eu vou pular aqui o primeiro ponto. Vou para o segundo. Faço um ponto alto. Vou para o próximo. Faço outro ponto alto. Vou para o próximo. Faço mais um ponto alto. Vou aqui e faço outro ponto alto. Ficando agora com quatro pontos. Duas correntinhas. Vou aqui dentro, faço um ponto alto. E vou fazer os três pontos pra completar os meus quatro pontos. Que é o que vale agora desta carreira. Tá bom? Então, não tem segredo. É só você ir contando. Isso nós vamos fazer agora até o final. Até ter dez pontinhos. Então, aqui de novo, ó. Quatro correntinhas. Que a ponte agora vai ser de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo aqui o primeiro ponto. Vou para o segundo. Faço um ponto alto. Vou no próximo. Faço outro ponto alto. Vou no próximo. Faço mais um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer o quarto ponto. Pra completar os meus quatro pontos. Duas correntinhas. Coloco um ponto no mesmo espaço. E vou fazer os meus três pontos aqui à minha frente. Pra completar os meus quatro pontos. Não fazendo o primeiro ponto aqui do seu leque. E também não fazendo o último ponto. Como vocês estão conferindo. Tá certo? Então, termina aí a sua carreira. E eu já volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos aumentar. Ao invés de ficarmos com quatro. Agora, vamos ficar com cinco. O aumento sempre vai ser na carreira das curvinhas, tá? Das duas argolinhas de três correntinhas. Presta bem atenção e anota aí no seu caderninho. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Lembrando que eu, como falei pra vocês. A partir de agora, a cada duas carreiras, nós vamos aumentar um ponto. Então, aqui nós fizemos aqui, ó. Duas carreiras com o número quatro, né? Com quatro pontos de um lado, quatro pontos do outro. Agora, vamos fazer o aumento com cinco pontos. O aumento sempre será na carreira onde temos as duas argolas de três correntinhas. Então, vira o trabalho. Levanta agora quatro correntinhas, né? Uma, duas, três, quatro. Sempre vai pular o primeiro ponto e também não vai fazer o último ponto. Sendo a carreira com aumento ou não, tá? Então, laçou a agulha, pula um ponto, vem no próximo, vai fazer um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Nesta carreira, precisamos ter um aumento, não precisamos? Então, vamos fazer aqui ter uns três. Precisamos completar cinco pontos. Então, vamos fazer dois pontos altos aqui. Um e dois. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laço a agulha. Aqui dentro, novamente, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui, eu vou fazer um ponto para cada ponto, até completar os meus cinco pontos. Então, aqui eu tenho dois, né? Aí, aqui é o terceiro, o quarto e o quinto. Não fiz o último ponto aqui, ó. Tá vendo? Nunca vai fazer o primeiro ponto e também não vai fazer o último ponto. Tá certo? Assim, sempre vai dar certinho o seu trabalho aí. Agora, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vai vir na ponte e vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Lace a agulha, pula o primeiro ponto, vai direto para o segundo e faça. Um, dois, três. E aqui, para completar os cinco. Um, dois, quatro e cinco. Combinado? Agora, duas correntinhas. Faço dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. Aqui, eu faço um ponto alto. Aqui, eu faço outro ponto alto. E aqui, eu faço mais um ponto alto. Completando agora os meus cinco pontos. Então, você vai fazer esse processo por toda a sua carreira. E eu já volto com você para dar mais uma explicação. E as próximas carreiras, você fazer sozinho aí. Que é super fácil. Uma mão com açúcar. Essa linda saia da boneca estera. Bora crochetar. Prontinho. Olha só. Como vai ser fácil agora. Para você desenvolver a sua saia aí. Da boneca ester sozinho. Tá bom? Você vai aumentar. Esse aumento que eu falei para vocês. Até ter dez pontos altos em cada ladinho. E sempre o aumento será após duas carreiras. Então, aqui, eu fiz o aumento agora. Ó, aqui, ó. Quatro e quatro. Agora, eu fiz uma carreira com cinco. Então, essa próxima carreira também será com cinco pontos. Então, aqui, eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro correntinhas para iniciar. Nunca vou fazer o primeiro ponto. Vou direto aqui para o segundo e vou fazer. Preciso ter cinco pontos, né? Então, um. Dois. Três. Quatro. E agora, eu vou fazer o meu quinto ponto. Então, aqui dentro, agora, nessa carreira, eu coloquei só um ponto alto. Porque eu preciso só de um ponto alto. Duas correntinhas. Quando for a carreira do aumento, eu vou colocar dois pontos, tá? Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Aí, eu venho aqui e faço um ponto alto, outro ponto alto. São, agora, já são três pontos. O quarto ponto. E o quinto ponto. Tá vendo? E agora, o pulo do gato. A ponte, quando nós vamos fazer a ponte, sempre vai aumentar a correntinha. Então, a ponte, sempre vai ser do mesmo tanco de pontos altos que temos aqui. Então, agora, que eu não tô com cinco pontos, então, a minha ponte será com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Simples assim. Pulo o primeiro ponto, vou para o segundo, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço mais um ponto alto. Vou no próximo, faço outro ponto alto. Opa! Outro ponto alto. Vou no próximo, faço mais um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Que equivale, agora, aos meus cinco pontos. Tá vendo? Aí, duas correntinhas, um ponto alto aqui. E vou fazer mais quatro pontos pra completar os meus cinco pontos. Que é o que equivale à quantidade de pontos dessa carreira. Então, eu acho que ficou bem fácil, bem explicadinho aí. Né? Bem mamão com açúcar. Lembrando, agora, a ponte é com cinco correntinhas, né? Por quê? Pra você fazer agora, até completar dez pontos. Você sempre vai fazer assim. Agora, nessa carreira aqui, foi a segunda carreira com cinco pontos. A carreira com um aumento, sempre terá dois pontos aqui dentro. Duas correntinhas, mas dois pontos, tá? Então, a próxima carreira, você vai pular o primeiro ponto. Vai vir fazendo os quatro pontos na frente. E vai colocar dois pontos pra completar seis pontos. A carreira do aumento, presta bem atenção aí, pra você não se perder. Sempre vai ser a carreira da argola. A carreira da argola sempre será três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Argola ou arco, como você chama, tá bom? Sempre vai ser desta forma. E você vai trabalhar desse jeito que eu acabei de explicar pra você, até obter dez pontinhos de cada lado. É só isso, essa saia. Terminou essas carreiras agora, que aqui nós estamos com duas de cinco, né? Ó, uma, duas de cinco. Aí, nós vamos fazer seis, sete, oito, nove, dez. Ou seja, precisamos terminar agora, terminando esta carreira, fazer mais dez carreiras. Porque será duas pra cada quantidade de ponto. Então, vamos fazer mais dez carreiras. E a décima primeira, que nós iremos fazer, né? Será a carreira de acabamento. Não a décima primeira carreira. A décima primeira, que eu tô falando, após esta aqui. Tá certo? Então, você vai fazendo aí. Quando tiver com dez pontos em cada lado. Aí, eu volto com você, pra nós fazermos a carreira de acabamento. E finalizar e aplicar aí, na sua boneca estéreo. Tá bom? Bora crochetar e eu já volto. Prontinho, voltei. Como eu havia falado pra vocês, olha. Terminei aqui com dez pontos de cada lado. Fiz as duas carreiras, tá? De dez, dez, tá bom? Terminei com uma ponte de dez correntinhas. Essa aqui é a minha penúltima carreira. Agora, eu vou fazer com vocês a última carreira. Bora crochetar. Olha, agora nós vamos subir aqui. Quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três. Opa! Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui as quatro correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, tá vendo? Nesse entremeio aqui, entre um ponto e outro. Não vou trabalhar aqui no ponto. Vou trabalhar aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Voltar e fazer um ponto picô. No mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto com picô. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto picô. Agora, eu pulo esse espaço. Vou aqui para o próximo. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Volto e faço um ponto picô. De novo, no mesmo espaço. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Ó. Vamos lá. Três correntinhas. Uma, duas, três. Voltei e fiz o meu ponto picô. Tá vendo? Dois pontos altos no mesmo espaço. Aí, agora, eu pulo, laço a agulha, pulo um espaço, vou para o próximo, faço um ponto alto com picô. No mesmo espaço, outro ponto alto com picô. Uma, duas, três correntinhas. Voltei e fiz o meu picô. Tá vendo? Olha como está ficando. Agora, laço a agulha, pulo um espaço, vá para o próximo, faz a mesma coisa. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto picô. No mesmo espaço, a mesma coisa. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto picô. Aí, nós estamos aqui com esses três pontos altos aqui, ó. E dois espaços, tá vendo? Você vai pular direto aqui nesse meio e vai fazer quatro pontos altos com picô. Então, vamos lá. Um ponto alto, levanta três correntinhas, três correntinhas e faz o ponto picô. Esse é o seu primeiro ponto. Vai para o segundo. Um ponto alto, três correntinhas e o ponto picô. Terceiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, voltou e fez o ponto picô. Tá certo? Agora, você vai fazer a mesma coisa que você fez desse lado aqui, ó. Nós vamos repetir do outro lado. Então, nós vamos laçar a agulha, pula esses três pontinhos aqui, ó. Aí, vai vir aqui, pulou esse espaço, pulou esse espaço também. Vai vir aqui no terceiro espaço e vai fazer dois pontos altos com picô. Um, dois, três, voltou, fez o ponto picô. No mesmo espaço, outro ponto alto com picô. Uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto picô. Pula um espaço, vá para o seguinte, faça a mesma coisa. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, voltou e fez o ponto picô. No mesmo espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto picô. Pula um espaço, vá para o próximo e faça dois pontos altos com picô. Uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto picô. No mesmo espaço, um ponto alto com picô. Uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto picô. Laça a agulha, pula um espaço, vá para o seu último espacinho aqui, ó, e faz a mesma coisa. Uma, duas, três correntinhas, voltou, fez o ponto picô. No mesmo espaço, uma, duas, três correntinhas, voltou e fez o ponto picô. Aí, agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, quatro, cinco não, só três correntinhas, tá? Porque aqui nós vamos fazer as argolinhas. Então, uma, duas, três correntinhas, vou na ponte de dez e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e o que eu fiz com você aqui, agora, nesse primeiro motivo aqui, você vai fazer nos demais motivos, tá bom? Vai finalizar sua carreira, cortar o seu fio do tamanho que eu quis. Se você for fazer como eu, que eu uso o fio final para costurar, deixa um tamanho de mais ou menos cinquenta centímetros, corta para você usar como costura. Se não, você já faz o seu acabamento ali, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você a minha saia prontinha, vem comigo. Prontinho, terminei a minha saia, olha como que ela ficou linda, tá vendo? Agora, eu posso colocar uma aplicação aqui, posso colocar um lacinho, posso colocar uma flor. Eu vou colocar este lacinho aqui, ó, tá vendo? Para combinar com essas faixas aqui no azul royal que eu fiz. Este lacinho, se você quiser fazer ele também, tem o passo a passo dele aqui já no canal, super fácil. Rapidinho você faz ele, em cinco minutinhos você faz esse lacinho, tá? Rapidinho. Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Olha que coisa mais linda que ficou a minha saia, né? Vou aplicar no meu pano e vai ficar show de bola. Então, meus amores, por hoje foi só... Ó, a linha que eu deixei, tá vendo? Bem grandona. Aqui no final. Eu deixei ela para eu poder costurar, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar para você. Olha como que fica bonito esse acabamento simplesinho que a gente fez aqui, com os pontinhos picô. Mas, do jeito que ele é colocado, fica um toque bem especial, bem diferente aí. E fica bem bonito aqui no nosso barrado aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se gostou, deixa o like. Compartilha aí esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? E deixa o seu comentário também, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o sininho ativado. Assim, você vai receber todas as notificações. Sininho tocou, tem crochê na área com a Leila Matos, tá certo? Ó, e quero convidar você também a conhecer o meu canal. O meu canal novo agora, de barradinhos de crochê. O link está na descrição do vídeo. Vai ser um canal de barradinhos, só coisas singelas, coisas pequenas ali, referente ao crochê. E o forte dele vai ser barradinhos, biquinhos de crochê para pano de prato, tá bom? Um beijo aí no coração. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.